No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, eu sei que vocês, assim como eu, estão muito nervosos, estão ansiosos pelo anúncio de Douglas Costa Vamos falar sobre isso e também sobre a polêmica sobre o número da camiseta que o Douglas Costa vai vestir Lembrando que eu já mostrei aqui essa camiseta que eu comprei, eu já botei o nome do Douglas Costa, número 7 Mas tem informações dos dois lados, tem informações de que o Douglas Costa teria pedido a 10, agora, ontem né, a informação veio de ontem E tem informação também de que o Douglas Costa pediu o número 7, que foi na live com a Lea Oliveira, há uns dias atrás, umas semanas atrás Mas ele falou, ah, quando ele chegar ele vai querer a 7, que é histórico, o número histórico aqui do Grêmio né Os craques do Grêmio aqui, os maiores craques, usaram o número 7, então por isso o Douglas Costa iria querer Vamos falar sobre isso então Antes de começar o vídeo, mano, me segue lá no TikTok se vocês não seguem ainda O link vai estar na descrição e também eu vou deixar um código, pra caso vocês queiram ganhar uma graninha a mais né Cara, vocês não pagam nada por se registrar no TikTok Se vocês usarem esse código que tá aparecendo na tela e vai aparecer aqui na descrição Colocar lá, lá na parte de convidar lá o pessoal, vai ter um campo lá pra digitar o código Então, mano, vai lá e coloque esse código que vocês vão ganhar também uma graninha, beleza? E, além disso, me segue né, MarlonNTG, eu tô postando uns vídeos direto lá Com um pouco de humor né, gurizada, pra dar uma entretida aí na internet E eu fiz aí um vídeo lá, justamente sobre esse nervosismo, essa ansiedade que a gente tá nesse sábado de hoje, dia 15 Porque ainda não temos anúncio oficial Tá um silêncio ensurdecedor sobre Douglas Costa Porque ontem foi um bombardeio de informações e hoje um silêncio Mas o que se tem de informação? Cara, Fabrício Romano, lá da Itália, jornalista da Itália já disse que o Grêmio contratou oficialmente Já tá contratado, o anúncio vai sair em breve O Vaguinha trouxe a informação que o Grêmio poderia divulgar o anúncio na segunda-feira Hoje, pela manhã, o Anderson Marques, um jornalista também, que é brasileiro e mora lá na Itália Ele tem toda a informação aí de notícias esportivas lá da Itália E trouxe que o Grêmio vai anunciar, iria anunciar hoje, né, nas próximas horas O anúncio, né, do Douglas Costa, a contratação, o reforço do Douglas Costa Mas até agora nada E isso aí tá nos deixando muito nervosos, né, galera Porque o Borré também foi do mesmo jeito Claro Não do mesmo jeito Mas se encaminha parecido Só falta assinar, só falta assinar Agora vai sair o anúncio, vai sair o anúncio Mas, cara, a gente fica com trauma A gente fica com nervosismo, né, por conta disso Porque, cara, com o Borré ali, parecia que tava tudo certo E, mano, daí do nada, pum, não rolou E agora o Douglas Costa não foi o anúncio ainda Então a gente tá muito nervoso E além disso, né, galera O lance da camiseta Tem muita gente colocando o nome nas camisetas do Grêmio Nova Já com o número 7 do Douglas Costa Alguns colocaram a 10, alguns colocaram a 7 Mas na Grêmio Mania, inclusive, quando eu fui lá ontem Já me falaram A camisa de número mais colocada, né Foi a 7 A 7 é a predominante Então, cara, eu não sei De repente vão até falar O pessoal do marketing vai chegar Olha, Douglas O bom seria tu usar a 7 aí Porque o Grêmio Estado já comprou A maioria comprou camisa 7 Então pode acontecer isso Outra coisa, gurizada Querem comprar a camisa do Grêmio Aí, super de um desconto Entra no link na descrição Na KR Esportes Super site que eu recomendo Ótimos preços E usando o cupom NOTEG Vocês vão ganhar 10% de desconto a mais Mano, precinho muito bom Link na descrição Frete grátis pra todo o Brasil Entra ali, mano E compra Que além de vocês Comprarem uma camiseta do Grêmio Barata, né Digamos assim, barata Ainda vocês vão ajudar O canal aqui Que vai Continuar, né Com esses patrocínios E trazendo essas Essas promoções boas Pra vocês Belezinha? Curitada Douglas Costa, então Ainda nada de anúncio oficial Não temos De fato Não temos de fato Essa informação De que O Douglas Costa Ter assinado Já A A sua rescisão lá Mas que Já tá tudo Muito bem caminhado E que o anúncio pode surgir Das próximas horas aí Ou até Na segunda-feira Como estão falando Beleza, gurizada? Ah, mais uma informação Mais uma informação Já ia esquecer também Há também Surgido nos bastidores Que o Grêmio Teria mais Duas cerejas No bolo Cara Que seriam, né Mais duas Não, seriam duas Seriam o Douglas Costa E iria Ia vir mais uma Cereja do bolo Seria mais uma Contratação Que ninguém tá Tá Conseguindo Descobrir quem Mano, se falam Em nomes de Alex Teixeira Roger Guedes Até mesmo do Borré Mas não se tem Nenhuma informação Sobre isso Então Pode haver mais um Reforço ainda, galera Eu vou ir muito Atrás sobre isso aí Não sei se vão ser juntos Acredito que não O Douglas Costa vai ser Vai fazer um anúncio Especial pra ele Mas pode vir ainda Mais um Então Vamos aguardar E esperamos que seja Um centroavante Eu queria um centroavante Ou até mesmo Um lateral esquerdo Apesar que o Guilherme Guedes Vai estar voltando Diogo Brabosa Eu acho que ainda É melhor que o Bruno Cortes Mas O centroavante Eu acho que é o mais importante Então fiquem ligados Como eu falei Mais novidades Em breve Aqui no canal Beleza? Um forte abraço a todos Se inscreve no canal E deixa o like Valeu Fui